Fugir porque havia lá muitas árvores, pinheiros, e o lume era tanto que nós tivemos que abandonar aquilo e fugir. O que eu tenho, pronto, está tudo queimado, e herdeu-me também nove ovelhas, e pronto, herdeu tudo, oliveiras, videiras, tudo. E o que é que sentiu? Pronto, que ia ali morrer. Era só lume, parecia escardoça, mas tudo em lume. Era na estrada, nas botas, era tudo. E depois era do lado do nascente e do puente. Acendeu-se do outro lado também da casa. Foi quando a gente teve que abandonar. Se nascemos daqui, morremos aqui todos.